Nos últimos 20 anos, o Audi TT surpreendeu o mundo dos esportivos com um design bastante interessante. Hoje aqui na garagem a gente vai conhecer um exemplar da primeira geração, 2005 e 2006, que tem alguns ingredientes muito interessantes. É um S-Line, ele tem 225 cavalos, tração 4 e o mais interessante, historicamente falando, apenas 19 mil quilômetros. Saudações pessoal, e hoje a gente vai falar de Audi TT aqui na garagem. O TT é um carro que particularmente eu gosto muito, e a gente já fez matéria com um TT de segunda geração, já andei no TT da terceira geração, ele foi lançado em 98, esse aqui é o último expoente, o último ano da primeira geração. Ele é um carro que tem um design mais clássico, na minha opinião é a minha geração preferida, até por ser bem purista, eu acho que essa geração é legal porque ela é a primeira, como o carro surgiu é a ideia original e geralmente essas são as melhores. E logicamente foi desenvolvido tecnicamente e tudo mais, mas comentando em termos de design e tal, de purismo mesmo, enfim. Bom, esse aqui é um S-Line, então ele tem tração 4, tração integral, que a gente já conhece bem, eu já elogiei bastante nos nossos vídeos, inclusive na matéria do A5 recentemente, e ele é um carro que tem uma configuração legal e até rara aqui no Brasil, é um S-Line, motor de 1,8 litro, 225 cavalos, tração 4, ou seja, ele reúne o melhor de dois mundos, acima desse só tinha um V6, que é uma versão legal que eu acho também, não sei se chegou aqui no Brasil, mas de qualquer forma, vamos dar uma procurada, que é sempre válido. Mas esse carro, falando em termos de design, eu acho extremamente bem acertado, não só porque o atual manteve esse DNA, ele é um carro atemporal nesse sentido, como também a gente nota alguns detalhes, olha essa lanterna traseira, muito interessante, 4 na grade e aqui também, esse aerofólio, como a gente sabe, tudo que é alemão tem uma função técnica, e esse aerofólio também, dupla saída de escape, aliás o primeiro TT, que saiu em 98, e teve alguns problemas no início, a Audi fez um recall grande e resolveu a questão. Essas rodas de 17 polegadas, então nem se fala, polidas, essas rodas eu acho elas lindas, sempre achei desde a época, e esse S-Line também, ele tem esse body kit, olha o detalhe aqui. Tem uma coisa interessante que eu sempre comento com vocês, que é a parte do cheiro dos carros, do aroma, né, e é curioso porque os Audi da década de 90, os BMW, os Mercedes e os Porsches, cada um tem um cheiro diferente, isso parece que é por acaso, mas é proposital, as marcas pensam nisso criteriosamente, para deixar uma sensação bem subjetiva nos compradores, é interessantíssimo isso. Detalhe aqui, câmbio manual, quarto pedal ali, essencial em carro esportivo, soleiras S-Line, e o detalhe desse painel aqui, olha que legal, aqui o painel, esse detalhe aqui em aço escovado, temos o sistema de áudio aqui embaixo, tem muita coisa ainda presente, né, nos áudios atuais que veio desses carros, né, o que é legal também que o painel dele, ele parece um carro de corrida, de certa forma, ele é todo concentrado aqui, muito à mão do motorista, tudo muito simples de mexer, de acionar. E aqui, sem dúvida, nós temos aí, transmissão manual de seis velocidades, que dá um aspecto bastante peculiar e especial para esse carro. Tudo bem, áudio TT, eu achei legal porque o dono desse carro atual é piloto, correu de Fusca e tal, e a posição do volante, aqui, o pessoal comenta que parece a avó dirigindo, mas essa é a posição de pilotagem, né, com os braços. Fiz um vídeo sobre isso, né, na F355, eu entrando nesse carro, realmente já está regulado, isso não precisa mudar nada em relação ao modo como eu dirijo normalmente. Enfim, áudio TT é um carro interessantíssimo, a primeira geração é dificílima achar um carro inteiro como esse, esse carro tem 19 mil quilômetros, é realmente algo sensacional, 19.500 quilômetros, incrível. Uma coisa interessante que ele tem, eu comentei naquela hora, aqui, sistema de áudio, né, aqui também abre o porta-mala, tem também o bocal de abastecimento, legal esses detalhes aí, todos meio escondidos no carro. O TT foi lançado em 98, ele é um carro, como eu falei, ele revolucionou essa ideia de design dos carros esportivos, ele é um carro muito interessante, esteticamente falando, a gente já andou em OTT, eu vou pegar em breve um novo com a Audi, a terceira geração, né, são três gerações, ele traz um design que eu considero atemporal, ele está naquele nicho de carros, que tem um design bastante, com muita personalidade, né, o caso do Z3, por exemplo, o SLK de primeira geração, especialmente, que eu gosto bastante, eu acho que o TT de primeira geração, ele é um carro que está nesse nicho, claro que os mais novos também, né, mas o primeiro, eu acho que aquele carro, como eu falei há pouco no vídeo, né, ele tem essa questão de iniciar algo, né, e é fantástico. Câmbio manual de seis velocidades, tem um turbo lag acentuado, como todo carro da década de 90, certo de giro, bom, e claro, eu falei do carro da década de 90, porque esse carro é da primeira geração, ele é um 2005, 2006, né, o último TT da primeira geração, mas ele é um carro ainda da década de 90, porque ele traz, né, grafismo de painel, toda essa questão mais estética, que permanece na década de 90, até a mudança para a segunda geração, que a gente já conheceu, através do TTS, inclusive, aqui na garagem. E ele é um carro que, esse é um S-Line, um carro legal também, porque ele é raro nessa configuração, aqui no Brasil, né, então nós temos esse motor de 1,8 litro, cinco válvulas, né, por cilindro, que era o famoso 20 válvulas, usava também, o Passat usou, os Auris usaram aqui, vocês viram que tinha um A3, o A3 com o T vermelho, né, que tinha 180 cavalos, tinha o S3, que eu acho sensacional, também com tração 4, 210, depois 225. Então, esse aqui, tem esse motor de 1,8 litro, 225 cavalos, tração 4, você percebe, esse aqui, tem o eixo Haldex, né, diferencial Haldex, ele é um carro que ele tem um comportamento dinâmico muito bom, você provoca ele, você percebe que ele te transmite uma segurança muito grande. O carro, ele tem um chão de carro atual mesmo, com essa idade, digamos. É um carro muito legal de andar, ele é bem acertadinho, ele é bem justo para guiar. E tem o TurboLag, depois dos 3 mil giros, a turbina realmente acorda e empurra, né. Tecnicamente, quando a gente compara ele com os outros TTs, a gente vê que o que ele tinha a mais, né, é que ele tinha uma turbina maior, ele tem uma turbina maior, e também tem um segundo intercooler, é o que eu falo, o carro alemão não tem meio termo, o carro alemão, ele é bem feito, de modo geral, principalmente quando a gente fala de Audi, Mercedes, BMW, Porsche, de tudo, aliás, a gente tem essa questão do aprimoramento, né, da coisa técnica, tudo tem uma função técnica. Por exemplo, o aerofólio, quando saiu o TT, eu falei no começo também, fizeram um recall que em altas velocidades e mudanças de direção, ele tinha uma certa instabilidade, isso causou vários acidentes, e a Audi fez um recall na época e fez alguns acertos de suspensão e também a colocação desse aerofólio, né, que deu uma resolvida na questão e, logicamente, pensando em Alemanha e tudo mais, a primeira coisa que você vai imaginar é que o cara vai na autoban, pega um carro desse na concessionária, já ia direto para a autoban dar umas aceleradas. e o que é bem interessante também desse carro, aqui o câmbio, bem Volkswagen também, né, esse câmbio com a traseira, com a ré para frente, né, o que eu achei legal também desse carro, é que, assim, ele tem o DNA do TT, da terceira geração, é o DNA que está nesse carro, ou seja, ele mantém a mesma ideia, teto mais baixo, a dirigibilidade bem acertada, é um conjunto muito bom, né, de tração, de motor, e, nesse caso, com o câmbio manual de seis velocidades, as marchas são bem curtinhas, depois dos três, minha turbina enche e cola o corpo no banco, ou seja, é um carro que é muito bem acertado, ele é um daqueles carros que vai ser um Young Time, certamente, vai ser um carro valorizado, mas justamente porque a construção dele é muito bem feita e eu considero esse carro um neo colecionável e totalmente clássico no futuro. De qualquer forma, esse TT de primeira geração é uma, tem a dupla saída também, essa versão, é um carro muito legal, muito divertido, com soluções, você anda no novo, anda nesse, você vê muita coisa em comum, entre aspas, né, e esse DNA esportivo da Audi que é a grande sacada. Enfim, conjunto excepcional, eu estou sem o chapéu de qualidade alemão, mas ele está aparecendo aí, sem dúvida nenhuma, que esse aqui merece e muito. A gente se vê na próxima matéria, trazendo coisas diferentes, que você só vê aqui na garagem. Um grande abraço. tchau, 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 Obrigado por assistir.